Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe, seu corretor do Brasil Como é que vocês estão? Como é que foi a virada de ano? Natal de vocês? Comeram um monte? Estão gordinhos ou não? Gente, eu estou no condomínio Arenas Curumim Condomínio bem pertinho do mar, na Praia de Capão da Canoa E eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, que ficou pronta há pouquíssimo tempo Ela tem 175 metros de área construída, são três suítes O terreno tem 300 metros quadrados E ela fica bem pertinho do clube, ali está o clube, gente, ó, bem pertinho Tem um lago atrás, piscina com borda infinita para o lago Tem mais uma trilha, uma mata que tem ali atrás Mais playground para criança, quadro de tênis, de bocha Tem, a gente tem também aqui, gente, a portaria 24 horas O condomínio é bem pequeno, pouquíssimos lotes E eu quero te mostrar essa casa, vem comigo Aqui na entrada dela já temos abrigo para dois carros Coberta, tá, gente, aqui Aberturas são todas de alumínio anotizado Com telas mosqueteiras aqui, gente, ó É mosqueteiras ou mosquiteiras? Ou telas anti-mosquito? Ó, aqui o living da casa, o pé direito alto, gente, ó Uma casa de 175 metros, totalmente terra A lareira aqui, gente, ela é a lenha com espera também Para ser colocada gás, tá bom, gente? Dá para ser de qualquer forma Ali você pode colocar lenha ou colocar o gás aqui Ali vai o televisor, então aqui a sala de estar da casa Ainda falta colocar os rodapés Aqui tem uma porta janela na frente da casa também, ó Dá de frente para a palmeira aqui E aqui, meu cara, vamos continuar, então Tem um corredor que pode ser colocado na mesa de jantar aqui Aqui tem espaço para ser colocado uma ilha Aqui a espera elétrica, hidráulica Está lá, aqui você coloca uma ilha Com fogão, está ali o detalhe do gás, tá? Cozinha, pia, vai tudo lá Churrasqueira, espaço gourmet Totalmente interagido aqui com a cozinha Integrada, né? Aqui no cantinho, meu cara, ó Área de serviço Olha só, área de serviço Fica aqui do lado da cozinha, escondidinho aqui Já vou te mostrar as suítes ali Quero só abrir uma atenção aqui Olha só que pátio aqui tem aqui atrás Pé direito alto, gente, ó Olha que pátio mais top que tem aqui É todo cercadinho de podocarpo Isso aqui é cerca viva, tá, gente, ó Fica bem privativo A grama é esmeralda Que dormente de concreto Para você pisar aqui, gente Olha só que top A fachada da casa Esse cinzinha com branco Detalhe preto Ficou top, né, gente? Ficou muito lindo Essa aqui é uma suíte Que acessa o pátio aqui Aliás, todas as suítes Tem portos e janelas para a rua Eu vou te mostrar Então vem cá Vamos lá conhecer as suítes Da sua casa E, aliás, essa casa Está com um excelente preço, gente Um milhão e quinhentos e noventa mil Isso tudo a prazo É até umas vinte e quatro vezes Tá bom? E, olha só Aqui tem um banheiro dela E detalhe, tá, gente? Se você comprar essa casa Você ganha um carro zero na garagem Exatamente Aqui dá Nós da Quatro Móveis No canal Estamos te dando um carro zero Se você comprar essa casa aqui Tá bom? Mais detalhes na descrição Aqui, então, a primeira suíte Aqui a gente tem Uma porta-janela Também que dá acesso Ao jardim Aqui do lado da casa Tá? Aqui também A abertura são De alumínio, ó Aqui tem um detalhe, gente, ó Isso aqui se chama cortineiro Detalhe no gesso Pra colocar a cortina Eletrônica Lá tá o fiozinho, lá, ó A espera Ali espera pra ar-condicionado split O piso da casa É um porcelanato acetinado Ele é 80 por 80 E imita cimento queimado Aqui, então, o lavabo, gente, ó Um lavabo bem grande, até, por sinal Espera pra ventilação mecânica Aqui, então, a segunda suíte Também, gente, é virada pro norte Igual a da outra E também tem porta-janela Aqui o banheiro dela Banheiro também Bem espaçoso, grande Eu tô aqui Gente, é grande Lá vai o box Então, sobra todo esse espaço aqui Também tem cortineiro lá Espera pra você colocar Automação também E essa aqui é a suíte principal É a maior Ela sai pro pátio aqui Nos fundos da casa E também tem espera pra split Rebaixamento de gesso Cortineiro E essa suíte aqui Ela tem tranquilamente Uns 25 metros quadrados E aqui atrás É o banheiro Dessa suíte aqui, meu caro Olha só Essa casa É em condomínio É a casa Com o melhor Custo e benefício De todo o litoral Hoje não tem casa Em condomínio Fechado Com 175 metros A 150 metros do mar Por menos de 2 milhões e meio Essa aqui Tá com preço muito bom Viu, gente? E além do preço Você ganha um carro Na sua garagem Zero quilômetro O que que é isso, Diego? É, meu caro Promoção aí Da 4 imóveis Nós estamos dando pra você Uma bonificação Que seria pra imobiliária, meu caro Você vai ganhar um carro Zero se comprar essa casa Mas tem tempo limitado Então saiba mais na descrição E quero te agradecer Por ter visto esse vídeo Até o final Muito obrigado Deus abençoe, então Seus dias Abençoe esse ano todo De 2023, né? Abençoe com muita sabedoria Muita saúde Muita paz E Até o próximo vídeo, gente Um abraço Seu amigo corretor Guarde seu contato Até mais Tchau